Dissertação de mestrado na Universidade Federal de Pernambuco causa polêmica ao questionar o direito da mulher de criar um filho sem a presença do pai. Mônica é mãe de trigêmeos. Os filhos de 4 anos são um sonho realizado. A advogada resolveu engravidar aos 42 anos, depois de se separar do marido. Por não ter um companheiro, ela preferiu recorrer à inseminação artificial. Eu acho que eles podem ser plenamente perfeitos, tranquilos, ter uma vida absolutamente feliz, porque é você quem é feliz, né? No Brasil, a decisão tomada por Mônica se repete entre mulheres de várias idades. Nas mais de 100 clínicas de fertilização registradas pela Agência de Vigilância Sanitária, a procura cresce a cada ano, seja por casais que não conseguem engravidar ou por mulheres que desejam ser mães solteiras. O assunto virou tema de pesquisa na Universidade Federal de Pernambuco. O estudo indica que 10% das mulheres que procuram em São Paulo a reprodução assistida são solteiras e não possuem relacionamento estável com ninguém. Mas essa filiação chamada de monoparental, quando a criança é planejada sem o pai, esbarra numa questão delicada. O direito à convivência familiar e à afetividade. A advogada Luciana Brasileiro, responsável pela pesquisa, explica que a autonomia da mulher solteira em ter um filho sem a figura paterna deve ter limites. Essa autonomia precisa ser limitada a partir do momento em que ela vai envolver interesse de terceiros, sobretudo quando o interesse desse terceiro é o interesse de um menor. Nas ruas, homens e mulheres dividem opiniões. A mulher é muito capaz de criar um filho sem o pai. É claro que o pai faz falta, não resta dúvida, mas a mulher é capaz. Criança que cresce sem a referência do pai, da figura do homem, do masculino, cresce sem referencial, eu acho. A reprodução assistida acontece no Brasil desde 1984 e ainda tem custos bastante elevados, o que dificulta o acesso ao procedimento para boa parte da população. Esta especialista em direito de família explica que no Brasil não há uma legislação específica sobre o assunto, o que segundo ela prejudica o conceito que se faz de família. A gente sabe que tem pessoas que ficam viúvas, tem pessoas que são mães solteiras, tem pessoas que adotam unilateralmente, tem outras crianças que são criadas pelos avós, então o que faz com que a gente possa usar esse nome família é o afeto. Essa criança recebendo bastante amor, ela poderá não desenvolver nenhum tipo de problema, nenhum tipo de dificuldade de desenvolvimento, e mais, ela pode encontrar numa outra pessoa, numa terceira pessoa, uma figura paterna ou uma figura materna, mas isso também pode não acontecer.